Do livro Legendas para um Corpo, de Maria José Quintela, pouco a pouco sobe a fasquia da razão. Os corpos não têm a mesma solidez da fé. A incoerência destapa aos sapões e a pronta-lhes ciladas. Há uma batota constante no jogo entre a vida e a morte. De todas as horas incertas, há uma hora certa que não volta mais. Do melhor ângulo, do pior mundo, antevejo uma chance de reparação. Separo cuidadosamente os espectros das lembranças puras e levo comigo as que posso carregar. Acerto o pulso e o passo com a determinação de um rasgo. O ónus da solidão é de quem parte à frente.